Olá, hoje no estúdio recebemos Viviane Cipriano, ela é coordenadora do projeto Meninos do Morro que funciona na pedreira Prado Lopes. Viviane, muito obrigado pela presença, explica pra gente como que começou o projeto. O projeto começou em 1999, sem intuito de projeto social, o projeto caminhou pra ser um projeto social, foi um dos projetos pioneiros na comunidade, onde a gente tocava, como se dizia, pra fazer barulho, não tinha cunho nenhum de social, mas foi tomando uma proporção tamanha e assustadora, porque em menos de, vamos supor, de seis meses você está atendendo 50 com cinco instrumentos, sem espaço, sem instrumentos, sem infraestrutura psicológica, social, física. Aí foi assustador, sentamos, o que está acontecendo, vamos ensinar? Vamos, vamos ensinar. Depois nós fizemos umas escalas de segunda e quarta um grupo, terça e quinta um outro, e a outra ficava pro grupo, porque o nosso intuito era tocar e zoar. Até que, então, oferecendo propostas de a gente se apresentar, dentro da própria comunidade, que foi muito bacana, com isso, saímos do útero, do casulo, e fomos apresentar fora. Foi aí que deu um boom. Até então a gente também não tinha essa percepção ainda de projeto social. Com o passar de um ano e meio, entramos na lei de incentivo à cultura, que aí nós pudemos ampliar o projeto Mulheres do Morro. Estadual, é isso? Municipal. Aí ampliamos o projeto, nos se capacitamos, até mesmo para aprender com aquelas adolescentes e crianças que estavam vivos, com uma proposta bacana. Vocês fizeram treinamentos? Do dia a dia. É na prática. A prática, fomos autodidata. Fomos para aprender, dentro da proposta dos meninos do morro, era aprender a tocar a percussão, não a lidar com o outro. Então, no começo do projeto, até meados de 2005, a nossa fala era tirar os meninos da droga. Mas hoje a nossa consciência não é tirar. O trabalho é preventivo. Tirar é uma palavra muito forte. Porque não depende só do grupo, depende do indivíduo. E além do mais, não é o tambor. O tambor é um objeto. Nós temos um objeto maior ainda, que é um ser humano, que está atrás daquele tambor. Cheio de problemas, cheio de soluções, cheio de expectativa que o grupo vai melhorar, que o tambor, que a música vai melhorar a sua vida. E melhore, talvez até a sua autoestima. O jovem passa muito isso também, né? É. É um conflito. Há um conflito social, há um conflito cultural, há um conflito econômico. Então, para você lidar com isso, o grupo, os coordenadores, vivemos muito em corda-bamba. Então, foi árduo esse aprendizado para a gente. Até chegar no projeto Meninos do Morro, que é atual hoje. E aí você começou lá na Pedreira, você era moradora da Pedreira. Sou moradora. Você ainda é moradora da Pedreira. Então, aproveita e conta para a gente um pouco a sua história aqui na Lagoinha, como que é, você nasceu aqui, você continua aqui. Assim, é assustador com uma mudança muito rápida. Nós não percebemos a mudança que aconteceu na Lagoinha. Para você ter ideia, o Antônio Carlos era uma viela. em comparação a hoje. O mercado da Lagoinha era o mercado da Lagoinha. A gente descia, vai trabalhar de carregador. Para ganhar uma fruta. O conjunto de EPI tinha quadros poliesportivos para a comunidade inteira. Não só para os moradores da EPI, mas a comunidade como um todo. A graminha do conjunto de EPI era o nosso escorregador. A família, tinha pais que desciam com a meninária para jogar queimada na EPI. Hoje, não é. A gente percebe a brincadeira, não existe mais. Não tem esse envolvimento. Nem com a comunidade mesmo, nem os próprios moradores têm desenvolvimento com a própria comunidade. Acabou isso. Mas só a própria comunidade que acabou com essa coletividade. E acaba que essa questão da comunidade ser mais próxima um dos outros naquela época, ajudou também os meninos a entrarem no projeto, a procurar esse projeto. Não, com certeza, porque menos de 300 metros, se você ouve um barulho surdecedor, o que é isso? Isso na comunidade nunca teve. Então, todo mundo vai para aquele lugar, vai se concentrar naquele lugar. Com isso, entra um criança e sai de lá um homem. Perante a cidade, se ver comunidades, a Pedreira do Lopes, que às vezes você não consegue passar, eu com esse corpinho esbelto, não consigo passar dentro de uma viela, mas o contato físico é muito maior. É uma gratificação. Você tem uma afinidade com o seu vizinho, uma proximidade muito grande. Bom, e aí, a partir de 2004, o projeto acabou sendo incorporado ao programa Fica Vivos, que é um projeto estadual de combate à criminalidade. O que mudou no Meninos do Morro, a partir dessa parceria com o Fica Vivo? Mudou porque a gente tinha uma forma, uma verba, para sustentar o projeto Meninos do Morro. Porque desde 1999 para hoje, 2013, nós não temos verba. Esse é o maior dificultador do projeto Meninos do Morro. Com a entrada do Fica Vivo e a inserção de quem? Dos adolescentes, que foram para lá em 2000 para aprender, hoje eles eram professores. É eles que davam a oficina. Eles passaram por tudo que eles passaram em 1999 e hoje eles estão sentindo na pele o que é ser aluno. Porém, de uma outra visão. É lógico, com uma supervisão atrás. E hoje eles deixaram de ser aluno para ser o professor. E isso sim, eu acho que o Fica Vivo deu uma possibilidade muito grande quanto a isso. Porque você dá também a capacidade, a oportunidade desse indivíduo caminhar com as suas próprias pernas. É a música que ele quer. Porque não é a música que a maioria, se 500 pessoas que já se passaram dentro do projeto, 500 por baixo, se tornaram músicos. Não, se tornaram cidadãos. Então, eu já vou aproveitar e vou emendar a maior pergunta que é quantos, vocês têm um controle de quantos meninos já passaram pelo projeto e qual a resposta que você vê na transformação que as pessoas passaram como cidadãos, como membros de uma comunidade, como que você vê isso? Olha, dados, assim, incisivos para te falar, nós não temos. Mas cerca de 1.000, 1.200 crianças e adolescentes. Desde 99. Desde 99. E isso na rotatividade. Entre guerras, entre tráficos, entre mortes, passaram-se essa quantidade por baixo. Agora, qual é a importância desse projeto para a vida desse indivíduo? E qual é o resultado disso? Quando você olha para trás e depois você olha para frente, aquela criança se transformou em um homem, em um cidadão. O que é cidadão de bem? Vamos colocar o cidadão de bem. O cidadão de bem, para mim, para ele é totalmente diferente. Mas conseguiu constituir uma família. trabalha, trabalha, estuda. Como temos um aqui que era aluno, por exemplo, o Helder. Era aluno, hoje ele é professor, faz faculdade, estuda. Corre atrás dos seus objetivos. E continue em parceria com o grupo do Minas do Morro. Então, isso é gratificante. Você olhar para trás e falar, eu fiz e faço, eu continuo fazendo a diferença. Mas é lógico com a parceria desse indivíduo. E um projeto assim tão grande, que atende tantas crianças, mais de mil, como você disse, ela precisa de uma equipe, né? Sim. Qual que é essa equipe? Quem são as pessoas também no dia a dia que tocam esse projeto? É incrível, parece um povo, um ser de tentáculos. Cada um tem o seu diferencial. Tem o Helder, que é mais brincalhão, mas tem o dom de ensinar. Tem o outro, que ele é totalmente, no nosso convívio familiar, a gente fala que ele tem respeito nem pelos filhos. Os filhos não respeitam, lógico, o que respeitam como pai. Mas ele tem o dom de conquistar as crianças e adolescentes, que tem o dom de ensinar fantástico o que é o Dedé para os meninos que estão chegando. Tem a Kelly também, que é parceira, que é grande, que desde o princípio está no projeto também conosco, que já é um cunho administrativo, pensante. Eu já sou mais do lado passional da coisa, eu sou mais mãezona de chegar, do afaro, do abraço. Então, cada um tem seu diferencial e que no fim se torna um só, um todo. Tem o meu irmão também que dá aula de dança, não só a percussão da aula de dança também, que é um lado empresarial que ele é aquele, que coordena essa parte para a gente. Coisa que eu não tenho, esse dom. E como você enxerga o futuro do projeto? Como você vê a perspectiva e o futuro do Meninos do Morro? É doído. Se eu te falar, eu vou chorar, porque eu não vejo perspectiva. Belo Horizonte é uma cidade muito provinciana. Sabe, não valoriza o que se tem dentro da comunidade. O que você acha que precisaria ser feito para... Não é dinheiro. Os meninos, cada um aqui corre atrás do seu objetivo. Cada um corre atrás do que pode. A gente não quer dinheiro. Mas que pelo menos tivesse uma sede decente. Sabe, não é só a percussão. Hoje o nosso discurso é outro. Percussão é uma desculpa para ter um indivíduo perto. Por perto. Para atrair. Para atrair. Mas ter um espaço adequado, decente, para você atender esse indivíduo. Vai ter a percussão? Tem. Mas pode ter flauta, pode ter violão, pode ter violino, violoncelo, piano de caudas. Qual que é o espaço que vocês contam hoje? Com a parceria com a escola municipal. As direções que se passaram, que deram essa oportunidade para a gente. Porque nós temos uma infraestrutura, que eu falo com o grupo, fantástica. Nós temos mais de 50 instrumentos de percussão. Temos quatro figurinos. Temos quatro equipamentos de som. Dois equipamentos de som de rua. Se a escola resolve de hoje para amanhã fechar as portas, a gente vai ter que se vender. Bom, apesar de todas as dificuldades, certamente valeu a pena começar o projeto. Valeu e continua valendo. Por mais que eu fico nessa melancolia de falar dessa perspectiva para o futuro, mas lá no fundo ainda tenho a esperança. A Viviane aqui é passageira, mas vá que uma criança que eu pegue hoje, amanhã ele se torna o coordenador principal e consegue dar o boom. Tanta gente sonhou hoje. Tudo é possível. Quem ia imaginar que em 1999 o Meninos do Morro estaria aqui na UBH sendo entrevistada? Nunca. Nem na minha fã de filosofia. Viviane, e esses crianças, esses adolescentes que querem participar desse projeto, como é que eles fazem? O que eles têm que fazer para poder entrar no Meninos do Morro? Os senhores procuraram. Nós, ultimamente, nós estamos não parados, mas de sábado agora a gente já vai começar a atender. A partir das 16 horas, desculpa, nós vamos estar na escola municipal. Ele pode nos procurar porque as oficinas vão começar novamente. A proposta é de ser segunda e as quintas-feiras, de 17 às 19 horas. Qual que é a escola? Escola Municipal de Belo Horizonte. Não importa a idade. Meninos do Morro é só um nome fictício. Está aqui eu para comprovar isso. Viviane, eu queria te parabenizar pelo seu projeto. Agradecer mais uma vez você ter aceito o nosso convite para participar aqui do Jornal Daqui. E eu me despeço por aqui. Agora estou encerrando minhas atividades do Jornal Daqui. Queria agradecer a toda a equipe que participou comigo durante todo esse tempo. Um abraço e até a próxima.